Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, gêmeos? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido, gêmeos, a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba irradiar-se, arroba o Ohan. Por lá você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado aqui no canal, certo? E começando com o baralho cigano. Vamos ver aqui quais são as energias disponíveis para vocês, quais são os conselhos, alertas, direcionamentos. Não é, gêmeos? Já mentalize aí as suas questões. Já pulou aqui uma cartinha no chão. Que é a carta das árvores, a carta do povo das matas de Oxóssi, né? O que mais para gêmeos? A criança, mais uma. As novidades. E aqui nós temos a carta da cura. A criança. Então vamos lá, mostrar todas, né? As ervas, as árvores, a criança e as alegrias. Claro que com essa combinação aqui, eu não posso deixar de falar de geminianos e geminianas vivendo ou se apaixonando aí por uma nova pessoa. Vivendo um romance ou se apaixonando por uma nova pessoa aí. Porque aqui nós estamos falando de alguém novo chegando na sua vida. E alguém que faz brilhar os seus olhos. A carta da alegria é uma carta muito romântica, né? Ela vem trazendo comunicações apaixonantes. Ela vem trazendo aquelas mensagens que mudam o nosso dia para melhor, sabe? Então são notícias, são acontecimentos que as pessoas olham para você e falam assim Nossa, Gêmeos, e o passarinho verde? Né? Porque você começa a exalar uma outra energia. Então aqui nós temos você recebendo uma colheita. E é algo que você merece viver. É algo que vem... Inclusive você nos próximos dias recebendo muitos elogios. As pessoas elogiando seu cheiro, elogiando seu cabelo, elogiando sua roupa, elogiando o seu jeito, elogiando seu trabalho. É você sendo muito elogiado nos próximos dias, Gêmeos. Porque você vai estar exalando essa energia muito especial. É você aqui sendo presenteado de alguma forma com uma comunicação ou com uma notícia ou com uma mensagem muito legal, muito interessante e que vai transformar o seu dia ou a sua semana ou a sua vida para melhor. Aqui eu vejo você sempre se doando ao outro, sabe? Você tem a tendência a ser a pessoa que você gostaria de encontrar. Então você é aquela pessoa que elogia, você é aquela pessoa que apoia, você é aquela pessoa que orienta, você é aquela pessoa que ajuda e agora você recebendo isso em troca a partir de alguém que chega na sua vida. Pode ser um novo amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um novo amor também, tá? Mas são dias aí onde você vai ser surpreendido positivamente, tá? E isso vai acontecer de uma forma muito sutil, Gêmeos. Então fique atento aos pequenos presentes que a espiritualidade vai trazer para você. Fique atento às pequenas coisinhas que estão aqui, vão acontecer e já estão acontecendo e que vão te mostrar o zelo que a espiritualidade tem por você e o quanto você é guiado e iluminado por forças maiores. Aqui eu vejo você também com potencial mediúnico enorme. E isso vai aflorar cada vez mais. Então muitos de vocês, geminianos e geminianas, podem ter sonhos com matas, com bichos, com índios, com bruxas, com elementais da natureza, sabe? Nossa, essa noite sonhei que eu estava fazendo uma trilha numa mata super fechada e aí tinham muitos bichos, mas os bichos não queriam me atacar, né? Pode ser que seu animal de poder também esteja se aproximando de você. Você que está querendo descobrir o nome do seu animal de poder, você vai sonhar com ele daqui a três dias, tá? Então fique atento nos seus sonhos também. E aqui nós temos uma energia de que você pode sim desenvolver um trabalho com animais ou um trabalho mediúnico, um trabalho voluntário, né? Enfim, tá? Mas as energias do baralho cigano querem te fazer feliz, sabe? São coisas que acontecem para transformar quase que um respiro, quase que um refrigério, sabe? Um desbloqueio energético, um... Aguarde, gêmeos. Aguarde que você vai ser surpreendido positivamente porque a sua bola vai estar lá em cima, tá? Pode se achar porque a sua bola vai estar lá em cima nos próximos dias. O que mais para... Eita, olha aqui. A sua bola vai estar lá em cima. Olha a carta que está querendo sair para mim. Eu cortei o oráculo e olha como essa carta ficou. Sabe qual carta é essa? Vou te mostrar. Seis de paus. A carta do reconhecimento. Você venceu. Você vai... De certa forma, você vai estar com magnetismo lá em cima. Sua bola vai estar cheia mesmo. Muita gente te olhando. Muita gente te aplaudindo, te elogiando. Pode ser até que algum geminiano ou geminiana receba algum tipo de gratificação, de bonificação no próprio trabalho, sabe? Bônus. Mas é você recebendo um bônus, que pode ser financeiro, que pode ser você ganhando uma viagem, que pode ser você ganhando aí algum tipo de presente inesperado, tá? Nos próximos dias também. Você em evidência, gêmeos. Ô, coisa boa, né? Coisa boa para gêmeos. O que mais para gêmeos, por favor? Dois de espadas. Oito de espadas. Mais uma. Muitas cartas, né? Dois de espadas. Oito de espadas. Caiu aqui virado para cima. Os sete de ouros. Caiu aqui duas cartas com a face para baixo, que eu vou ver quais são já já. E aqui nós temos a roda da fortuna. Então, gêmeos, você que vinha aí num período de muita desconfiança de si próprio, de muita... Olha isso daqui. Dois de espadas. Oito de espadas. E sete de ouros. Você está aí saindo de um processo de... Sei lá, um processo interno onde você estava duvidando muito de si próprio, sabe? Questionando seus potenciais, questionando seu trabalho. Duvidando da sua capacidade de alcançar os seus próprios objetivos. Se diminuindo para caber. Enfim, você está aqui num processo, gêmeos, saindo de um processo onde você se colocou em posições muito baixas. Onde você se contentou com coisas muito rasas. E a virada está acontecendo. Opa! Uma baita virada, hein, gêmeos? Olha isso. A roda da fortuna com dez de ouros. Você sai de um dois de espadas, oito de espadas e sete de ouros, para uma roda da fortuna com dez de ouros. Que é quando, assim, de fato acontece aqui uma reviravolta na sua vida que traz muita felicidade. Com essas cartas aqui, posso falar, sim, de algum geminiano ganhando algum tipo de rifa. Algum tipo de, sabe, de dinheiro, né, em bingo, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou, de repente, seu consórcio, você é contemplado no seu consórcio que você está esperando, sabe? Ou, de repente, o dinheiro que está preso aí numa causa judicial, você é contemplado com esse dinheiro. Alguém que te devia há muito tempo vem e te paga, sabe? Você recebe algo que te faz muito bem e que te tira, né, dessa sensação aqui de encurralamento. Dessa sensação de você estar o tempo todo sendo o seu pior inimigo, né? Olha aí. Eita! Um as de espadas com nove de ouros caiu aqui. Entende? Mais uma carta que vem falando sobre uma comunicação que te faz bem. Que te traz confiança, que te traz satisfação, né? A sua bola vai ser colocada lá em cima nos próximos dias. Eu não sei como você vai se sentindo, mas a tendência é que nos próximos dias você sinta, assim, a pessoa mais, se sinta a pessoa mais especial do mundo, sabe? Recebendo muitos elogios, sendo muito admirado, é o seu trabalho sendo reconhecido. De certa forma, as pessoas fazendo gentilezas pra você, sabe? Aguarde, gêmeos, aguarde. Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de gêmeos? Dez de espadas. Mais uma. Dez de espadas. Nove de copas. E aqui viraram duas, ó. Sete de paus. Sete de copas. E no fundo, um dois de paus. Perceba que nós temos muitas cartas e muita vibração do número sete aqui. Então, pesquise o significado espiritual do número sete. Analise, né? A mensagem do anjo 777. E alguns geminianos podem estar finalizando um período de sete anos na vida. O período de estudos, de preparo, de crescimento, de, enfim, lições a serem contornadas, a serem experienciadas, e você finaliza esse processo difícil, mas esse processo que te forçou a olhar pra outros horizontes, né? Que fez com que você começasse a enxergar as coisas a partir de perspectivas mais elevadas. E agora eu vejo um momento de extrema abertura pra você. Você precisa estar completamente decidido sobre o que você quer viver, sobre quais são as pessoas que você quer ao seu lado, sobre quais são os caminhos que fazem sentido pra você. Você precisa ter muito consolidado esse autoconhecimento, porque está se iniciando na sua vida todo um novo processo de, sim, lutas, de, sim, desafios, mas de, sim, também muitas portas abertas e muitas conquistas que vão exigir de você postura determinada e coragem pra alcançar as portas que vão se abrir pra você, tá, gêmeos? De fato, pode esperar aí. Até posso falar aqui, de repente, de você ouvindo aquilo que você sempre quis ouvir, sabe? Eu esperei muito tempo pra ouvir isso dessa pessoa, eu esperei muito tempo pra ouvir isso, pra receber, de repente, esse e-mail, essa mensagem no meu WhatsApp, enfim. Vamos ver a mensagem final pra vocês, gêmeos? A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Claro, você está iniciando um ciclo onde as coisas fluirão de uma forma bastante diferente. Por isso que eu falei, você vai ter que ter muita responsabilidade, muita certeza de quem se é e do que se quer, porque as portas que vão se abrir pra você são portas que pedem um foco muito grande, sabe? Uma capacidade e uma inteligência muito grande pra que você consiga tirar o máximo proveito disso, tá? As amizades são presentes divinos. Os amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas fraquezas. Junto deles, podemos transformá-las em fortalezas. Certo, gêmeos? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchau. Tchau.